Beleza, galera, como é que tá? Tudo de bom por aí? Eu tô ao vivo aqui no grupo, no Facebook e também no Instagram. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque hoje eu vou falar com vocês sobre algumas perguntas frequentes, ok? Que o pessoal sempre tá mandando mensagem pra mim na internet. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Eu não entendo. Beleza, vocês sabem que a ideia é sempre gravar vídeo pra vocês com as respostas relevantes a essas perguntas, ok? Então, uma das perguntas que o pessoal sempre fala é Felipe, por que eu consigo entender tudo que você fala nos seus vídeos? Eu consigo entender 95%, 100%, mas quando eu escuto alguns brasileiros falando, eu vejo algum vídeo, alguma coisa assim, eu não entendo 100% o que as pessoas estão falando. Muito simples, galera. O que eu falo pra vocês é o seguinte, esses vídeos... E aí, pessoal, o que tá entrando aí, beleza? Já faz um tempo que eu fiz um live aqui com vocês. Eu espero estar fazendo mais vídeos ao vivo, mais frequentemente, ok? Mas voltando aqui pro tema, ok? Por que vocês me entendem 100% e a outras pessoas não? Eu falo com vocês de uma maneira muito clara. Eu vocalizo bem as palavras. Eu falo como o brasileiro fala, como eu falaria no Brasil. Sendo que vocês têm que levar em consideração... Estou falando muito alto aqui. Sendo que vocês têm que levar em consideração uma coisa. Se vocês viram o vídeo que eu gravei sobre quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma, é isso que acontece quando você tá no Brasil e quando você tá num grupo de brasileiros, entendeu? Eu falo espanhol, eu falo português. E eu ensino português a muitas pessoas que falam espanhol. Então, eu sei... Eu tô olhando pra cima e pra baixo aqui. Eu tô... Deixa eu ver como é que eu faço aqui pra olhar pros dois aqui. Então, como é que eu... A ideia, desculpa, a ideia é justamente vocês entenderem a estrutura do idioma. Aprender vocabulário. Aprender como fazer frases. Aumentar a compreensão de vocês. Se acostumar com o idioma. Esse é o objetivo dos vídeos que eu gravo na internet. Eu falo pra vocês, pra vocês entenderem. Entendeu? Entendeu? Então, eu falo pra vocês entenderem. Quando você fala com um brasileiro, quando você tá num grupo de brasileiros, geralmente, o pessoal não vai saber espanhol e também não vão ser professores de português. Então, essas pessoas não vão saber quais palavras usar pra que vocês entendam o que eles estão falando. Então, eu gravei um vídeo com minha irmã e é um exemplo prático. Eu falava pra ela, explique essa palavra, essa expressão de português. Ela começava a explicar com outras palavras que eu sabia que as pessoas que falam espanhol não entenderiam. Mas ela não sabia. Então, isso vai acontecer muitas vezes com vocês. Vocês vão escutar, tipo, ah, não tô entendendo o que eu tô falando. E a gente corta as palavras, entendeu? Então, moral da história, ok? Vocês vão usar os vídeos que eu tenho na internet pra aumentar o vocabulário, pra aprender expressões, pra aprender como fazer frases, como montar uma frase em português. Já se você quiser aprender a outro nível de português, cortado, tipo, falando assim, como a gente fala entre amigos, assim, mais rápido, ou quando o pessoal tá conversando numa mesa com várias pessoas e todo mundo tá rindo e tá barulho e tudo mais. E também, por isso que eu recomendo, quando você estiver escutando português, não somente escute português em ambientes totalmente silenciosos. Não faça isso, ok? Você tem que estar variando. Eu vou olhar pra aqui pra baixo, pra essa câmera aqui. Estou olhando pra cima aqui, tá meio estranho. Você tem que estar variando. Você tem que pegar um lugar que faça, que tenha muito barulho também. Você escuta português. Você tem que escutar português baixo também, com volume bem baixo, assim, pra você, pra o cérebro tentar captar as palavras que você tá ouvindo em português, ok? Então, o ponto que eu falei pra vocês aqui de Filipe, eu entendo tudo que você fala, mas os brasileiros falando, eu não entendo bem. É questão de tempo. Nada mais, ok? Quando você chega no Brasil, na primeira semana, é um pesadelo. Você não entende quase nada. As pessoas falam rápido, cortam as palavras, usam expressões. Mas depois de um tempo, você começa a se acostumar. Mas você já vai ter vocabulário. Você já vai saber como fazer frases em português. Porque você já viu os vídeos. Entendeu? Você já viu os vídeos do canal. E essa é a ideia do canal. Não é o falar rápido pra vocês não entenderem. Por quê? É muito mais fácil vocês encontrarem pessoas falando em português rápido, mas que não estão ensinando português. Eu ensino português. Então, minhas aulas estão focadas em outra coisa. Não é em falar rápido, pra que ninguém entenda, não sei o quê. Tem youtubers brasileiros, não sei se vocês seguem alguns aí, mas tem alguns famosos que, nossa, fala muito rápido e eu tenho que prestar atenção pra ver se eu entendo o que essa pessoa tá falando. Entendeu? Então, em outras palavras, vocês têm que misturar, ok? Misturem os vídeos que eu tenho na internet com o consumo de conteúdo nativo do Brasil. Sempre, ok? Consumam conteúdo nativo do Brasil. Conteúdo em português é o que não falta. Tem muito conteúdo em português na internet, beleza? Então, segundo aqui. E aí, pessoal, que tá entrando aí? O segundo ponto que eu tenho aqui é... Qual é? Qual é? Qual é? Ok. Por que eu entendo tudo, mas eu não consigo falar em português? Eu entendo tudo o que eu escuto, mas eu não consigo falar em português. Aí eu faço a pergunta de sempre. Numa semana, João, numa semana, você escuta quanto tempo de português? Cada dia, mais ou menos, uma hora, duas horas de português eu escuto. E cada dia você fala quanto tempo em português? Não, nada. Eu não falo nada, porque eu não tenho ninguém pra praticar. Pessoal, na internet tem vários aplicativos que vocês podem usar pra encontrar pessoas pra praticar português, ok? Não me venham com desculpa esfarrapada, como a gente fala no Brasil, no Nordeste, desculpa esfarrapada. Ah, não tenho com o que praticar, não sei o quê. Caramba, tem tanto aplicativo na internet que serve somente pra isso, pra encontrar pessoas pra você praticar o idioma. Então, não invente desculpas, ok? Porque se você quiser criar uma desculpa pra fazer alguma coisa, você vai criar uma desculpa pra fazer da mesma forma que você vai criar uma desculpa pra não fazer essa coisa, entendeu? Então, encontre desculpas pra fazer isso. E a internet tá cheia, cheia de aplicativos, tem muita ferramenta. O que eu falo é o seguinte, a internet tem muitas ferramentas, as coisas avançaram muito, nunca foi tão fácil encontrar uma pessoa pra conversar em qualquer parte do mundo, sendo que algo que não mudou ainda são as pessoas. Ou seja, nós, humanos, continuamos com preguiça, com dúvidas, com incertezas, com falta de autoconfiança, então, isso não evoluiu, entendeu? Então, não adianta, não serve de nada se tem tantas ferramentas, mas você continua, eu não sei onde encontrar pessoas, eu não sei, não sei o que, caramba, procura a informação e você vai achar, ok? Tem que ter atitude. Eu falo pra vocês assim, direto, ok? Porque eu sei que vocês querem aprender português e eu tenho a maior vontade do mundo pra ensinar português pra vocês. Então, às vezes, pode soar um pouco assim, que caramba, Felipe, você tá arreganhando, não sei o que, mas caramba, tem coisas que vocês têm que ouvir, entendeu? Eu aprendi inglês numa cidade que ninguém falava inglês. Era muito difícil encontrar alguém que falava inglês. Mas quando você quer, meu amigo, você aprende, você vai atrás, você fala com as pessoas, você fala sozinho, fala no espelho, o que seja, mas você atinge o seu objetivo. E essa é a ideia, vocês fazerem isso, ok? Então, na página, no blog, ok? felipeazuca.com barra blog, vocês vão encontrar uma publicação onde eu falo sobre melhores aplicativos pra aprender português. Então, tem vários aplicativos aí que vocês podem encontrar pessoas pra praticar. Então, use os vídeos de Felipe Açúcar pra aprender português, pra aumentar o nível de vocês e encontre pessoas pra praticar. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo, ok? Com o inglês. Às vezes, às vezes, você vai mandar mensagens pras pessoas e essas pessoas não querem, não querem, tipo, conversar com você uma vez que elas se dão conta que você não fala tão bem, ok? Não desista, ok? Você tem que persistir, você tem que estar toda hora mandando mensagem pras pessoas. Olha, quando eu tava aprendendo inglês, eu mandava mensagem pra mínimo 10 pessoas todos os dias. Se uma pessoa respondesse, já era um contato que eu tinha com uma pessoa que essa pessoa tinha contato com várias outras pessoas. Então, é tudo que você precisa, entendeu? Você tem que insistir, você tem que insistir. Eu lembro que eu eu lembro que eu perseguia os americanos, gente falando inglês, o que seja. Quando eu escutava gente falando inglês, quando eu morava no Nordeste do Brasil, eu literalmente ia atrás, eu ia atrás, eu escutei inglês, eu vou lá atrás, tudo bem, não sei o que e tal, e a galera conversava comigo. Aí eu falo, por que você não fala português se você mora numa cidade que é turística? Eu me recuso acreditar que uma pessoa daqui da Colômbia, de Medellín, me fala, eu não falo português porque eu não conheço nenhum brasileiro. Caramba, eu saio aqui, vou na rua, escuto pessoas falando português, não é difícil você encontrar pessoas falando português. O pessoal de San Andrés também, muita gente aprendendo português, um montão de brasileiros, gente falando português toda hora, entendeu? Aprendendo português, então aproveita a oportunidade, leve em consideração uma coisa, se você quer praticar português, quer falar português, beleza, rompa essa barreira do medo, da insegurança, entendeu? que você tem, da falta de confiança que você tem para falar o idioma. Então, se você mora numa cidade turística, vá para os pontos turísticos e fica ali, atento, esperando que alguém fale português, só assim, tá, 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 você vai atrás da pessoa e você se aproxima e é claro que você tem que oferecer alguma coisa, entendeu? Você tem que, como você é local, você é uma pessoa daí, então você pode falar, ah, eu sou daqui, não sei o que e tal, eu, não sei, falo com muitos brasileiros que vêm aqui, eu estou aprendendo português também, é muito bom que vocês estão conhecendo a minha cidade, se vocês ainda não conheceram tal lugar turístico, é muito bom, se você não conhece um restaurante de comida típica, tem um aqui na esquina que é muito bom, não sei o que, então, pra o brasileiro, pra nós que estamos no seu país, seja onde você estiver, é uma experiência muito bacana, isso, é uma experiência muito bacana, mas por quê? Porque quando você chega em outro país, você não conhece ninguém, entendeu? E por você falar português, por você ser brasileiro, uma pessoa se aproximou de você e começou a conversar em português com você, então isso é muito interessante, entendeu? E essa é a história que as pessoas vão contar quando voltarem pro Brasil. A gente estava lá na praça, não sei de quem, não sei de onde, na Argentina, aqui na Colômbia, não sei o quê, e vê um grupo de pessoas que estavam aprendendo português e ajudou, tal, recomendou um montão de coisa, blá, 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 nossa, é isso, é esse aí dentro, é o que você usa o idioma pra conhecer outras pessoas, se divertir, entendeu? Aprender idioma, eu sempre falo que pra você aprender alguma coisa, a melhor forma de você aprender alguma coisa é com um sorriso na cara, com uma boa atitude, então quando você conhece outras pessoas que falam o idioma que você está aprendendo, maravilha, e quando os brasileiros conhecem estrangeiros que estão aprendendo português, se surpreendem, porque pensam, caramba, tem gente aprendendo português, que bacana, e essa é a ideia, entendeu? Então você vai lá e faz a sua parte, você fala, fala, tudo que você aprendeu nos vídeos, você coloca em prática, entendeu? É isso, praticar. Agora, o último ponto aqui, o terceiro, ok? Felipe, como é que eu posso melhorar o meu sotaque? Como é que eu posso falar como brasileiro? Como é que eu posso soar como brasileiro? Eu não tenho, eu falo portuñol, parece que eu estou falando espanhol, não sei o que e tal. Galera, para vocês perderem o sotaque de vocês, eu já escutei aqueles pais, que dizem, ah, eu falo muito pais, aqui em Brasília, não sei o que, isso foi muito pais, mas por quê? Porque geralmente as pessoas estão conversando com amigos que falam espanhol todos os dias, então é muito difícil você deixar de falar como espanhol se você fala espanhol todos os dias. O objetivo, o objetivo é que você chega a tal ponto que você fala mais português em um dia completo do que espanhol, do que o seu idioma nativo. Então você fala mais português, você escuta mais português, você tem mais contato com o idioma em geral durante o dia do que qualquer outro idioma que você, o seu idioma nativo ou outro idioma que você está aprendendo. Se você fizer isso por um mês, se você colocar isso na sua cabeça, eu vou fazer isso durante um mês. Português, 80% do dia, 90% do dia português, nada mais. Você fala para os seus amigos lá do seu país, cara, eu estou em um processo de imersão aqui de português, eu não estou falando muito espanhol. Então se você fizer isso e não somente isso, mas se você prestar atenção, se você se der trabalho de prestar atenção nos sons das palavras, de copiar as palavras, a pronúncia das palavras, você vai se dar conta e você vai começar a mudar o seu sotaque. E quando você voltar a falar espanhol ou o seu idioma nativo, você vai voltar a falar o seu idioma nativo diferente. Você não vai falar como você estava falando antes, porque isso acontece comigo no Brasil. Quando eu volto para o Brasil, eu começo a falar e o pessoal, você está falando um pouco assim, diferente, parece estrangeiro, não sei o que e tal. Mas não é que eu falo portuñol, entendeu? Mas é a maneira que eu falo. Já mudou muito, porque já faz sete anos que eu não moro no Nordeste do Brasil. Então, durante esse tempo, eu não converso com as pessoas de lá, eu falo espanhol toda hora, falo em inglês também. Em inglês é algo que se você não praticar, qualquer idioma que você não pratica, você esquece, você fica enferrujado, ok? É isso que acontece, você fica enferrujado. Então, a ideia é que você sempre esteja ouvindo e falando sempre. Sempre. É muito simples. Usa a regra assim, 90 barra 10, 90% do dia, você tem que ter escutado mais português, tem que ter falado mais português do que espanhol. E não somente escutado, mas prestar atenção em todos os detalhes que você escuta do idioma. Você imita, nada mais. Os sonhos, entendeu? Os sonhos. Ai, meu Deus, não sei o que, como fala no Brasil. Ai, meu Deus. Ai, que é isso, hein? Que é isso, hein? Você vai escutar vários sotaques diferentes. E lembre de uma coisa, pessoal, o sotaque, você muda na hora que você quiser, ok? Você muda na hora que você quiser o sotaque. No começo, o pessoal se preocupa com isso, e se você ver os meus vídeos na internet, você já viu alguns comentários que eu faço sobre o sotaque, sobre o desespero de aprender o sotaque em português. E eu falo, quando você vai construir uma casa, eu tenho certeza que a primeira coisa que você pensa não é na tinta que você vai usar, não é na cor da casa que você vai... Você pensa primeiro no terreno, onde é que eu vou construir a casa? Qual é a base que eu vou utilizar para essa casa? Depois que você constrói, você faz uma estrutura, você começa a pintar a casa. Isso seria o sotaque, ok? E por que eu falo isso? Porque o sotaque você muda na hora que você quiser. Eu gosto do sotaque carioca, xaxaxi, beleza? Beleza? Então, aprenda primeiro a estrutura do idioma, não se preocupe com o sotaque e mais adiante você vai lá e começa a imitar o sotaque carioca, que é o sotaque que você gosta. Ah, mas depois eu vou para o sul do Brasil, o pessoal fala diferente. Ok? Então, você, dois meses, três meses, você vai começar a falar como as pessoas falam neste local, ok? A mesma coisa acontece comigo quando eu estou em outros países, como na... Quando eu estou na Argentina, quando eu estava na Argentina agora pela última vez, na última vez que eu estava na Argentina, eu já passei um mês, mais ou menos. Quase um mês, eu acho. E eu já estava começando a falar biste, 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 eu não falo biste, 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 aqui na Colômbia não falam isso. Biste, muchachos, biste, não fala isso, entendeu? Mas aí com pouco tempo na Argentina, eu escuto, eu começo a copiar as pessoas, como é que elas falam, entendeu? Quando você gosta de aprender o idioma, você começa a fazer isso porque é interessante. E sempre que você usa expressões que são muito locais, expressões muito assim do país, nossa, as pessoas riem, as pessoas tipo, ah, como é que você aprendeu isso, não é que e tal. É muito engraçado, muito engraçado quando você se dá o trabalho de aprender mais do que o normal, entendeu? Mais do que o básico. Você pode falar com as pessoas de maneira formal, beleza, mas se você falar de uma maneira informal, você vai se conectar mais com as pessoas, entendeu? Então, é isso aí, espero que tenha ficado claro aí, eu não li nada, nada que vocês falaram aí agora, porque senão eu fico distraído, mas ok, beleza? Ok, vamos fazer uma coisa diferente aqui agora, ok? Eu vou abrir um espaço aí para vocês perguntarem, fazer algumas perguntas que vocês tenham aí, não só em português, não só em português, mas curiosidade sobre o que eu faço na internet, sobre as aulas, o que vocês quiseram perguntar de algo pessoal, eu respondo para vocês aqui, mas cuidado com as perguntas, ok? Não é tão pessoal não, porque senão eu vou ficar sem jeito aqui para responder, mas só falando aqui para vocês, galera da Costa Rica, eu estarei na Costa Rica dia 9 de outubro, ok? E 9 de outubro também é o meu aniversário, eu estarei completando 31 anos. Essa é outra pergunta que eu vejo o pessoal fazendo aí na internet, quantos anos você tem? Você tem quantos anos? Você tem quantos anos? 30 anos, agora, vou completar 31, daqui, ou seja, 9 de outubro, e eu espero estar com vocês aí da Costa Rica, beleza? Mande uma mensagem para mim no WhatsApp ou no Instagram também para a gente combinar aí uma saída, beleza? Agora, perguntas, perguntas, eu estou lendo aqui, o que vocês estão falando aí? Tempo para vocês agora, ok? Fala aí, perguntas que vocês tiverem. Natália, você vai fazer encontros em Medellín? Sim, eu vou fazer encontros em Medellín muito em breve. tudo indica que agora, no dia 22 de setembro, eu estarei fazendo um evento aqui em Medellín, ok? Com várias pessoas que estão aprendendo português. E a ideia é que todo mundo se conheça, que a gente possa criar essa comunidade para as pessoas que estão aprendendo português. Porque aprender idiomas é muito bom e é uma grande oportunidade de você conhecer outras pessoas, ok? Beleza. Quanto tempo? Quanto tempo normalmente é uma aula sua? Pergunta aí, rua, eu não sei quem, Kim. Então, as aulas que eu dou de português, duas horas, ok? Duas horas para mim é o suficiente, porque três horas é muito tempo e uma hora é pouco. Duas horas para mim parece o ideal, beleza? Onde procuro pessoas para falar em português? Eu fiz uma publicação no blog com várias páginas para você encontrar pessoas, ok? Como você faz... Vai, vai, vai. Juan Chiu, como você faz para dedicar tempo para as redes sociais? Sempre é você ou manda alguém para isso? Ok. Tem muita gente que não sabe, mas tudo isso que eu faço na internet eu faço por minha conta, entendeu? Sou eu que faço isso, não tem ninguém trabalhando comigo, é somente Felipe Prazuca. A página, os e-mails que vocês recebem, os vídeos, as gravações, as edições, no WhatsApp que eu falo com vocês, no Facebook, Instagram, tudo isso eu falo com vocês, sou eu diretamente com vocês. Tem muita gente que não acredita quando fala comigo no WhatsApp e fala, calma, é você mesmo que está falando comigo, não sei o que, aí eu tenho que mandar um áudio, tem que falar, você é Felipe, está aqui, não sei o que, às vezes não dá para responder todo mundo, é claro, imagina, já tem mais de 2.600 pessoas que tem o meu número do WhatsApp, então as pessoas mandam mensagem, então nem sempre dá para responder todo mundo. Então, ok, essa é a verdade, que eu não pude a decir buceta em Brasil, porque buceta no Brasil é vagina, ok? Na Colômbia aqui, buceta, buceta é um bus, mas no Brasil, cuidado com essa palavra, ok? eu gostaria que você me diga alguns artistas que estejam de moda em música, não sei o que te dizer, eu não estou acompanhando quem está aí nos tops do Brasil, ok, nesse momento, mas entre em uma página que se chama letras.muis.br e você vai ver o que está aí tipo no ranking, ok, o top 10. Ok, atualmente estou morando em Maringá, em Maringá, ok, Paraná. Beleza, beleza, Emerson, beleza, cara, bom aí saber que você está no Brasil, que você pode colocar em prática tudo o que você está aprendendo aí nos vídeos, aproveite a oportunidade, ok, que você está no Brasil para fazer isso. O que ganhamos adquirindo o Self-Brice? Na verdade, na verdade, na verdade, o que você ganha é um papel, um certificado falando que você fala o idioma, ok? Então, geralmente as universidades pedem esse certificado e para você fazer uma validação da sua graduação, se você está graduado em alguma coisa e tal, para você fazer como é que é? A revalidação. Você precisa do Self-Brice, ok? Mas se você quer fazer o Self-Brice somente para saber o seu nível de português, ok, faça, ok? Faça o Self-Brice, beleza, mas para mim o que vale são os fatos. Se você fala em português, se você se comunica, se você escreve bem, beleza, entendeu? Então, às vezes tem gente que passa no Self-Brice, mas não fala tanto o idioma, mas passaram na prova, né? Quantas pessoas já se graduaram e não sabem de nada? Termina a universidade, eu sou graduado e não sei o que, olha o meu certificado. Ok? E você fez o que com isso? Entendeu? Porque tem muita gente que não tem certificado no Self-Brice e está falando em público, em português, está fazendo palestras, está sendo guia turístico, e não tem o certificado no Self-Brice. Aí você pega outras pessoas que têm certificado no Self-Brice que não estão fazendo isso. Então, tudo muito relativo, ok? Ok, o melhor dos tops do Brasil é Spotify. Ok, Qual é o seu idioma nativo? Português, eu sou do Brasil. Vamos ver aqui. Ok, ok. Boludo, é o primeiro que se te pega na Argentina. É verdade? Dale, boludo, vamos. Quando regresas ou bienes a México? Não sei, eu tenho vontade de fazer outra viagem. Agora que eu estou aqui na Colômbia, morando aqui na Colômbia, eu estou com os planos aí de estar fazendo outras viagens mais curtas, mas já aqui, estabelecido mais aqui na Colômbia, beleza? Danilo, em Bogotá não? Sim. Danilo, fale comigo pelo WhatsApp, no Instagram, e eu estarei fazendo eventos também em Bogotá, ok? Não sempre, porque eu estou morando em Medellín, agora, mas agora no final do mês eu estarei em Bogotá no dia 27 ou 28, porque o meu voo para Costa Rica sai de Bogotá no dia 3, então eu estarei por lá, por aí, em Bogotá, alguns dias, ok? Então a gente poderia se reunir aí com o pessoal para praticar um pouco de português. Mais perguntas? Quando vai voltar para São Paulo? Não sei. Quando vai para o Brasil? Não sei. Não tem ideia? Para mim é muito difícil fazer uma conversa, você tem muito medo de errar em público, ok? Vergonha de falar em público, de errar, não tenha vergonha, Beck Garcia, não tem porque você ter vergonha de falar em público, ok? Para mim, eu acho que a vergonha é você estar aprendendo o idioma e você ter vergonha de falar o idioma. Isso para mim é uma vergonha, é tipo, caramba, você está aprendendo o idioma e você não quer falar o idioma, nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Entendeu? Então quando eu vejo alguém que está aprendendo e tem medo de falar, eu olho assim e falo, caramba, que pena, que pena. que essa pessoa não está aproveitando a oportunidade para falar. Então não tenha vergonha de falar, ok? Aprenda uma coisa, os brasileiros vão estar te escutando com o intuito de te entender, não é de te avaliar, ninguém vai estar te avaliando, ok? O pessoal nem percebe os erros que você comete e quando percebe os erros que você comete, releva, entendeu? É tipo, ok, cometeu o erro, não importa. Ok, Filipe, muito obrigado, você me ensinou muito, de nada, cara. Porque Colômbia, aham, porque Colômbia e no outro país é Latinoamérica. Bom, eu fiz um vídeo sobre isso já ou não? Não, eu escrevi sobre isso aqui no Instagram. Eu estou morando aqui na Colômbia porque eu gosto muito das pessoas aqui, muita coisa aconteceu aqui na Colômbia, dando aula de português, tudo que eu estou fazendo agora na internet, vivendo disso, de aulas de português virtuais, dos vídeos que eu coloco na internet, na minha plataforma, no meu curso de português que é pago. Tudo isso começou aqui na Colômbia, entendeu? E eu lembro, nossa, é uma história bem longa e eu acho que merecia, assim, fazer alguns vídeos sobre isso, sobre, tipo, essa jornada que eu ainda estou no processo das aulas de português. Porque tudo começou de uma maneira bem inesperada e as coisas foram acontecendo, 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 mas eu garanto para vocês que algo que nunca faltou foi a vontade de ajudar e sempre o desejo ali de melhorar, sempre melhorar, sempre melhorar, sempre melhorar. E não importa se vocês falam para mim, ah, está muito bom os vídeos, não sei o que, não precisa mudar nada. Para mim, eu preciso melhorar, eu preciso estar aumentando o nível, entendeu, da coisa. Porque é uma competição comigo mesmo, entendeu? E isso é bacana, porque você começa a aumentar a qualidade dos conteúdos que estão na internet e outros professores também podem se motivar com isso e, caramba, a gente tem que trabalhar bem, não pode fazer de qualquer forma. A gente tem que fazer um conteúdo bacana para que as pessoas aprendam. Então, todo mundo sai ganhando, entendeu? A ideia é essa. Mas, aqui na Colômbia, aconteceu muitas coisas aqui na Colômbia e é o país que eu mais passei tempo, ok? Três anos e meio morando na Colômbia e agora eu voltei já faz, tipo, dois meses e eu pretendo ficar aqui mais tempo, entendeu? Essa é a ideia, passar aqui mais tempo e o pessoal fala, Felipe, mas por que não Brasil? Você não gosta do Brasil, não sei o que e tal? Eu digo, cara, eu já morei no Brasil 23 anos, ok? Já morei 23 anos em um mesmo país. Então, para mim, já deu, já, beleza? 23 anos, já vi o que tinha que ver, vou para outro lugar, entendeu? Então, basicamente, é isso. Tem muita coisa, tem muita coisa que aconteceu aqui na Colômbia, por isso que eu falo para vocês. Eu acho que seria melhor fazer uns vídeos mais específicos falando sobre várias etapas que, várias coisas que aconteceram aqui na Colômbia, né? Eu fico rindo. Quando eu começo a lembrar de tudo, eu, nossa, cara, eu não lembro quando eu fazia isso, quando eu consegui meus primeiros estudantes, quando eu estava na rua entregando panfleto na rua, estamos aqui aulas de português, não sei o que, nas universidades. Ai, é impressionante, cara. Ok, vamos ver aqui, outras perguntas. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. quando você vai viajar ao Uruguai, quando você vai viajar ao Uruguai, não sei, não tenho planos ainda, ok? Mais perguntas. Felipe, você dá um certificado que a gente está estudando com você? Não, não dou nenhum certificado, ok? Por que eu não dou certificado? Porque o meu certificado não vale nada, ok? o que vale no Brasil é o CELP-BRAS. E não importa se vocês conseguiram o certificado da universidade da Argentina, não importa. Se não é o CELP-BRAS, o governo não reconhece, entendeu? Então, eu posso escrever um certificado para você, ok, certificado, aprendendo comigo tanto tempo, não sei o que, mas isso não importa, galera. Então, eu não sei porque as pessoas têm isso na cabeça de certificado, certificado, certificado. o que vale são os fatos. Se você aprendeu, aprendeu, ponto, não precisa ser certificado. Porque quando você chega numa entrevista de trabalho, meu amigo, você pode ter 10 certificados, mas se você apresentar algo que não coincide com o seu certificado, pode ter certeza que você não vai ser contratado pelo seu certificado. Porque quem está te contratando, está buscando, está procurando os fatos. Você fala português? Fala, tem certificado esse CELP-BRAS. Ok, beleza, então fala sobre tal coisa aí. Mas eu tenho certificado. Tchau, tchau. Palha, como dizem aqui na Colômbia, ok? Beleza, mais perguntas? Já aqui para terminar, ok? Já vou aqui quase 10 horas. Deixa eu ver aqui se eu vejo mais. Fixal de ano posto, uma das melhores dicas que eu aprendi. Ah, Raíssa aqui, uma das melhores dicas que eu aprendi contigo para fixar outro idioma foi os postes. Post-its, de colocar post-its em todos os lugares da casa, do banheiro, escrever palavras e pessoal, nunca fazer tradução, ok? Não façam tradução, não façam tradução, não façam tradução. Quando eu vejo o pessoal fazendo tradução, eu, o que é isso? Vocês estão fazendo o quê? Não façam tradução a menos que vocês estejam aprendendo português para ser tradutor. Se você quer ser um tradutor, beleza, faça tradução. mas eu acredito que a grande maioria de vocês estão aprendendo português para falar em português, ok? E lembre de uma coisa sobre a ordem de aprendizagem, ok? Olha só, primeiro entender, depois falar, depois ler e por último escrever. Esses dois primeiros são os mais importantes, entendeu? Os mais importantes, entender e falar, entender e falar, entender e falar. depois você começa a colocar mais, a se fixar mais em outras coisas, ok? Mas isso que você tem que fazer, entender, falar, entender e falar, depois o resto, beleza? Porque ninguém chega para você e pergunta, e aí, cara, você escreve inglês? Você escreve português? E aí, cara, você sabe ler em português? Não. As pessoas te perguntam o quê? Você fala português? Isso é o que as pessoas perguntam. Você fala português? Fala. Ok? E eu sempre pergunto, se você tivesse as duas opções, tipo, eu posso chegar no país sabendo entender e falar, ok? Eu sei entender, eu consigo entender, eu consigo falar, mas eu não sei escrever e eu não sei ler bem, ok? E a outra opção seria, eu sei escrever bem, eu sei ler bem, mas eu não sei falar e eu não entendo bem. Então, qual das duas opções vocês escolheriam? Entendeu? Quem sobreviveria mais no país? Entendeu? Ok, vamos ver aqui mais perguntas. Há muita diferença entre português, brasileiro e português. Eu não sei por que as pessoas perguntam tanto sobre português do Brasil e português do Portugal. Se o português, o pessoal que mais escuta é o português do Brasil. Toda hora é português do Brasil, 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 Brasil. Todo mundo que eu conheço fala que gosta mais do português do Brasil porque vocaliza o melhor, não sei, tem um som mais bonito para falar o idioma. Não dizendo que o português do Portugal é feio, não é isso, mas eles cortam muito as palavras. Tem português variado em vários lugares. Tem mais de sete países que falam português. Então, cada lugar com as suas diferenças. Diferenças. El plan de la moto es verdad? Para quando? Então, eu publiquei por aí que eu queria fazer uma viagem, eu quero fazer uma viagem, na verdade. É verdade, ok? Eu quero fazer uma viagem em moto, porque eu nunca fiz isso, desde aqui da Colômbia até a Argentina. Não sei para quando, começo do próximo ano, não sei, algum período do próximo ano, eu quero fazer algumas coisas, estou com alguns planos aí, vamos ver como é que vão as coisas para depois fazer essa viagem, mas seria muito bacana, não seria bacana, será muito bacana essa viagem. Você sempre, quando você quer uma coisa, você tem que projetar aquilo, você tem que se ver fazendo aquela coisa já. Quando eu fiz a minha viagem pela América Latina, eu estava na Tailândia, quando eu tive a ideia. Eu acho que eu vou viajar pela América Latina conhecendo os seguidores do canal, fazendo a apresentação, essas coisas. Eu acho que seria bacana, seria bacana. Seria bacana para mim, seria bacana para eles, seria uma experiência bem interessante. E durante o tempo que eu estava na Ásia, que eu estava na Europa, na Ásia, que eu não estava na Ásia mesmo, que eu comecei com essa... Será que foi na Europa ou foi na Ásia que comecei com isso? Mas foi depois que eu fui embora da Colômbia, eu fiquei pensando, eu quero voltar aqui e fazer uma viagem conhecendo todo mundo. E eu fiz isso. E foi uma maravilha. Desculpa, tudo que eu projetei assim na cabeça, tudo que eu projetei, pum, aconteceu. Entendeu? Porque não é somente você projetar, é você ter atitude, é você fazer alguma coisa para você alcançar o seu objetivo. Tem o pessoal que fala, a lei da atração, você pensa e acontece. É o quê? Vai nessa, vai nessa, vai pensando aí que vai acontecendo. Pensar sem ação não vale nada. Porque isso não acontece dessa forma. Você tem que trabalhar muito, tem que produzir, não é trabalhar, tem que produzir, produzir muito, tem que trabalhar muito, tem que fazer muita coisa para que as coisas aconteçam. E claro, eu vou compartilhar algo aqui pessoal com vocês, ok? Não espere que as pessoas vão te apoiar, ok? Ninguém tem a obrigação de te apoiar nos teus planos. Ah, eu tenho um plano de fazer tal coisa, mas ninguém está me apoiando. Não importa, não importa, ok? Porque ninguém tem a obrigação de te apoiar e fazer nada nessa vida. Cada pessoa tem seus sonhos, tem seus objetivos, tem suas coisas para fazer. Então, você que tem que se automotivar, entendeu? Isso tem que ser algo seu, é algo próprio, é uma motivação própria, entendeu? Não importa se ninguém, não tem ninguém com você, mas você está ali, cara, vou fazer isso, vou fazer isso, porque é algo que é para você, entendeu? E se você puder fazer algo que vai beneficiar outras pessoas também, cara, maravilha, maravilha. Às vezes eu comento com o pessoal, ah, eu estou fazendo isso na página e agora eu vou fazer tal coisa e eu vou fazer não sei o que, e o pessoal, ah, é bacana, é bacana, né? Aí eu penso, cara, eu não vejo tanta animação, né? Eu não vejo tanto, nossa, coro, que moço, não sei o que, mas eu entendo que cada pessoa tem seus objetivos, tem suas coisas para fazer. E eu sou o único responsável por me motivar, entendeu? Porque a minha motivação, se eu fizer um bom trabalho, me motivando, eu vou chegar, eu vou alcançar várias pessoas e várias pessoas vão ser beneficiadas através dessa motivação que eu tenho. Tudo isso que eu faço na internet aqui, para vocês, os vídeos, tudo, tudo, nossa, é muito trabalho, é muito trabalho, é muita coisa, é muita coisa. Eu falei, eu aprendi algo, tipo, faça algo tão bem feito que quando alguém pensar em fazer a mesma coisa, vai dar preguiça. É assim que você se distancia das pessoas, entendeu? Porque a preguiça é inevitável, tem muita gente que tem preguiça, muita gente que tem preguiça de fazer as coisas, isso é o mais comum. e leve em consideração uma coisa, ok? A tendência das coisas é parar, entendeu? Você começa a fazer algo e a tendência é você parar. Então, quando você está caminhando, somente você caminhar, você está fazendo esforço para continuar em movimento, entendeu? Se você se esquecer de fazer esforço, qual é a tendência? Para, entendeu? Então, quando você está fazendo dieta, quando você está fazendo exercício, quando você está com ideia de negócio na internet, eu quero fazer algo digital, eu quero criar minha marca pessoal, eu quero ser independente, eu quero dizer... Cara, é muito trabalho, é muito trabalho. Eu sempre falo, se você quer chegar onde poucos chegam, faça o que poucos fazem, entendeu? Não é todo mundo que está disposto a fazer isso, entendeu? A se dedicar, a estar focado, a saber o que quer, entendeu? Para todos os dias se alimentar disso, do que você quer, para você atingir o seu objetivo, beleza? Ok, saí aqui do tema aqui, comecei a falar demais, é impressionante. Ok. Como posso melhorar a minha pronunciação? Como posso melhorar a minha pronúncia? Ok. Para você melhorar a sua pronúncia, você tem que ouvir várias vezes e você tem que repetir em voz alta, ok? E você também pode pegar frases, pegar uma frase e você começar a falar duas palavras, ok? Você começa a conectar essas duas palavras. E sempre que você ouvir um sotaque diferente, você começa a imitar esse sotaque, ok? A pronúncia, porque tem duas coisas, pessoal. Primeiro você, a pronúncia, desculpa, primeiro, primeiro a pronúncia da palavra, ok? Normal, ok. Uma coisa que você fala e... Deixa eu ver aqui uma pronúncia errada aqui, estou nem lembrado. Agora eu estava com o Cláudio da Argentina conversando com ela e ela fez uma pronúncia errada e eu corrigi, mas eu esqueci qual. Mas uma coisa é que você faça a pronúncia errada e que você não entende a pronúncia, entendeu? da palavra. E outra coisa é você querer aprender o sotaque, é diferente, ok? Todavia você está dizendo na Argentina? Não, eu estou na Colômbia, em Medellín, ok? Deixa eu ver mais perguntas aqui rapidão. Quando eu posso utilizar fechar e... Encerrar. Nossa, isso aí já é coisa de português, coisa da aula já. Galera, vocês fazem umas perguntas que nenhum brasileiro faria. Tem umas coisas que você começa a dizer, nossa, não sei, dá para usar como sinônimo, mas nem sempre, sempre vai ter uma exceção, entendeu? Mas encerrar você pode falar para terminar, ok? Ah, não, 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 mas eu vi aqui, tipo, encerrar e fechar é diferente, ok? Fechar é fechar, isso aqui. Fechar. Encerrar é terminar alguma coisa, ok? Terminou, foi encerrado, as inscrições foram encerradas, beleza? Ok, mais, mais, mais perguntas. Vamos lá, pessoal. Vou fechar aqui 40 minutos. Última pergunta aqui. Você aprendeu espanhol só viajando ou tomou aulas com professores? A pergunta de Ivana no Instagram. Ok. O meu espanhol, o espanhol que eu falo com vocês é el español carriero. Eu aprendi quando eu estava mochilando pela América Latina, ok? Passei um ano viajando, morei na Argentina, não aprendi quase nada de espanhol, comecei a aprender espanhol quando eu estava em Ushuaia, na Argentina, que aí ninguém falava, poucas pessoas falavam inglês, e aí eu tive que falar espanhol, mas eu comecei a aprender espanhol de verdade no Chile, ok? Quando eu cheguei no Chile, eu estava aprendendo, eu comecei a aprender espanhol mais, mais assim, mais a fundo, digamos, né? Eu lembro que eu aprendi tipo, nomás, nomás, aí nomás, aí nomás, eu estava na casa de pessoal lá e estava servindo, Aí serve aqui, aí nomás, aí nomás, aí nomás, aí nomás, aí nomás, já, aí nomás, aí nomás, já nomás, já nomás, já nomás, já nomás, aprendendo as coisas aqui. Beleza. RH em letras de músicas? Nunca vi, não entendi. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, qual é a outra pergunta de vocês aqui? Ah, quando é a sua próxima viagem? Ok, a minha próxima viagem será para Costa Rica, ok? Eu estarei na Costa Rica durante duas semanas. Eu passei duas semanas na Costa Rica, gostei muito da galera, impressionante, muito bacana. E agora eu vou voltar por lá, eu falei que eu ia voltar e eu estou voltando, muito em breve, por aí em três semanas, em três semanas eu estarei na Costa Rica e eu espero vê-los por lá, todo mundo aí da Costa Rica, agora eu quero conhecer o país, ok? Porque da última vez que eu fui, eu fui para conhecer, para conhecer o pessoal, para conhecer muitas pessoas que estão aprendendo português comigo. Conferências, apresentações, foram 11 apresentações em 14 dias. Foi uma loucura, mas foi muito bom. Eu gostei muito da experiência. Eu adoro o seu sotaque, você sabia disso? Não, não sabia. Valeu, valeu, obrigado. Gostou do jeitinho argentino? Qual jeitinho argentino? Ok, ok, ok. Pessoal, última aqui, ok? Deixa eu ver aqui. Última pergunta, finalizando. qual o dicionário que você recomenda? Olha só, pessoal, eu uso o dicionário dicio.com.br, ok? É um dicionário bem bacana e tem o dicionário formal e informal. Tem sinônimos e antônimos também, que ajuda muito isso. Você associar palavras com antônimos, sinônimos e antônimos. Ok, sinônimos e antônimos, beleza? Volto para o Brasil? Não, não volto. Não, Curitiba é muito bacana. Ok, beleza, pessoal. Aí no mais, aí no mais. Bacana, acho muito engraçado estar em contato com vocês. Vocês não sabem como eu me motivo quando estou em contato direto com vocês. Quando eu vejo que tem tanta gente aprendendo português e eu recebo tantas mensagens de vocês, tantos comentários de, nossa, eu tinha desistido de aprender português, eu estou aprendendo português agora outra vez, eu estou aqui no Brasil, segui tuas dicas, não sei o que e tal. Eu fico pensando, nossa, o impacto que você tem do seu trabalho na internet é algo assim, tipo, inimaginável, é algo que não tem limite, sabe? Você vê pessoas de vários países que entram em contato com você, o cara, nossa, gente que estava com problema de depressão até, começou a ver os vídeos, se animaram, começaram a aprender o idioma, começaram a se distrair com outras coisas e a vida melhorou e eu, caramba, muito bom, muito bom, é muito bom você fazer o que você gosta e ainda assim poder ajudar tantas pessoas, né? Ok, agora sim, agora a última pergunta. Você é de qual cidade do Brasil? Eu sou de Campina Grande, ok? Paraíba, já faz tempo que eu saí de lá, já faz sete anos, mas eu sou da Paraíba, ok? Não sei se vocês viram o vídeo que eu gravei com minha irmã, ela está por aí deixando os comentários aí no Instagram. A gente gravou um vídeo falando sobre expressões do Brasil, expressões do Nordeste e o pessoal deixou muitos comentários, deixaram muitos comentários, né? Tipo, ah, ela fala muito diferente de você, não sei o que, ela fala muito com as amigas dela, fala com os pais todos os dias, sempre está em contato ali com pessoas do Brasil, falando em português toda hora, então, ela mantém o sotaque dela, né? Se bem que a hora, a hora, se bem que agora, estamos juntos, né? Se bem que agora, como ela está falando muito inglês, na Austrália, começa a misturar um pouco ali das palavras, né? tipo, eu tenho que salvar dinheiro, não sei o que, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que economizar dinheiro, né? Salvar dinheiro, ninguém salva dinheiro, Salvar dinheiro, dinheiro está em perigo, beleza? Eu estou morando em Campina Grande, sério? Liliana, nossa, foi fazer o que por aí em Campina Grande? Meu Deus! Está misturando já o sotaque, já, é? Qual é o seu candidato preferido nas eleições de Brasil? Não me faça responder essa pergunta, não me faça responder essa pergunta. Ah, bacana, colombiano morando em Campina Grande, beleza, beleza, interessante, eu não sei, como é que você chegou aí em Campina Grande, né? Porque é o interior da Paraíba já, a maioria das pessoas vão para São Paulo, Rio, Sul, então, então, pessoal, eu ficarei mais tempo aqui com vocês, mas eu vou em 45 minutos, eu falei que ia responder a última pergunta aqui, não sei o que, e eu continuei por aqui. Gladys, temos que comemorar os teus 39, 40, caramba, Gladys, peraí, 31, eu tenho cabelo branco, olha só, eu sou o Grisalho, né? mas, eu tenho 31 anos, rapaz, eu coloco o bonézinho assim para trás, assim, ó, aí parece um moleque, fico mais jovem. Mac Alley, é um mágico aí, vai voltar quando para Costa Rica? Agora é dia 9, cara, dia 9 de outubro, eu estarei por aí, a gente vai estar fazendo um evento de português, espero que vocês possam comparecer, que a gente possa se encontrar outra vez, e vai ser bem interessante, beleza? Beleza? Então, galera, 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 abração para vocês, amanhã eu vou gravar uns vídeos, eu não estou publicando tantos vídeos no YouTube, mas não pensem que eu estou parado, ok? Sem fazer nada, eu estou trabalhando, eu estou fazendo minhas coisas aqui, não sei o que, para quando eu voltar, eu vou estar com tudo, beleza? Então, não pense, ah, o Felipe deixou de publicar vídeo, não está publicando, não sei o que, não está fazendo nada, o que tudo aconteceu, eu estou trabalhando, eu estou produzindo, ok? Mas, tem muita coisa, tem muita coisa para fazer, mas todos os dias eu estou com ideias novas aí para trazer para vocês, ok? A ideia é sempre trazer vídeos para que vocês possam se impressionar, assim, com a quantidade de conteúdo que vocês vão aprender em cada vídeo, já falei para vocês, todos os vídeos que eu gravo, eu gravo esses vídeos com a intenção que vocês aprendam alguma coisa, vocês têm que aprender alguma coisa, ou seja, eu não quero que as pessoas terminem um vídeo de Felipe Braçuca e não aprendem nada, não, eu já sabia de tudo, eu não aprendi nada, não, 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 é muito difícil que isso aconteça, porque sempre antes de gravar esses vídeos, como eu sou espanhol, e vocês mandam dúvidas para mim toda hora, eu não sei falar isso, eu não sei falar aquilo, eu me confundo com isso, eu me confundo com aquilo, blá, blá, aí eu vou lá e pá, monto o material, gravo, edito, publico, fiz publicação no blog, material para baixar também, PDF, áudio, nossa, é muita coisa, é muita coisa, beleza? Então, ok, a última aqui, eu gostei dessa pergunta, o que é que te motiva a ensinar idiomas? O que é que te motiva a ensinar idiomas? Eu acho que, quando, eu acho que, quando eu aprendi, quando eu aprendi inglês, o professor que eu aprendi, se chama AJ Holt, recomendo, altamente recomendo, está no YouTube também, ele tem um curso de português, de inglês, desculpa, e a minha vida mudou completamente, depois que eu aprendi inglês com esse cara, mas por que mudou? Por conta do material que ele usava nas aulas de inglês, porque ele contava a experiência da vida dele, e nesse texto que ele tinha, nesse PDF, ele sublinhava as palavras, colocava em negrito as palavras que eram mais diferentes, expressões e tal, e eu escutava várias vezes, várias vezes, várias vezes, de fato, eu fiz um retiro de meditação, que se chama Vipassana, que tem no mundo todo, ok? é um retiro de 10 dias, e você passa 10 dias meditando, você não pode olhar para as pessoas, tipo, olho a olho, todo mundo olha, é tipo, você tem que se isolar, né? Comida vegetariana, durante 10 dias, você se acorda às 4h30 da manhã, medita, depois você toma café da manhã, depois medita outra vez, isso é o dia todo, são 10 horas de meditação, de meditação, durante o dia, e você vai dormir, tipo, às 9h30 da noite, e depois que eu fiz isso, muita coisa mudou na minha vida, e eu descobri, esse Vipassana, através do inglês, tipo, aprendendo inglês, eu fiquei sabendo sobre esse, esse retiro de meditação, então, caramba, eu fiz, aí depois, empreendedorismo também, eu comecei a, a ler mais sobre isso, então, em outras palavras, minha vida mudou muito, através do inglês, e eu vejo que, se isso foi tão benéfico pra mim, se eu pude aproveitar tanto, isso mudou tanto a minha vida, e as pessoas que estão ao meu redor também, que são influenciadas pela qualidade da minha vida, então, eu falei, caramba, eu vou ensinar português, eu quero ensinar idiomas, na verdade, ok, eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui, no final desse vídeo, só quem vai saber disso, é quem ficou até agora, 50 minutos, mas, eu nunca, quis, dar aulas de português, eu não queria dar aulas de português, quando eu comecei aqui na Colômbia, com as aulas de idiomas, eu não queria dar aulas de português, eu falei, caramba, eu tô aprendendo espanhol, e eu não quero misturar português com espanhol, então, eu não quero dar aulas de português, eu quero dar aulas de inglês, nada mais, e porque eu tinha aprendido inglês com esse cara, e eu, muito motivado aprendendo inglês, eu gostava muito, ainda gosto de, de aprender inglês, eu sempre tô lendo, o inglês, virou parte do meu dia a dia, já é comum pra mim, todos os dias eu leio, escuto, tô falando inglês também, então é comum, então eu pensei, cara, mas por que eu não faço isso, quando eu comecei a dar aulas de português, que as, as coisas da vida, né, começou a aparecer mais aulas de português, mais aulas de português, é o que, beleza, eu vou continuar dando aulas de português, e cara, foi um sucesso, tá sendo um sucesso, né, eu gosto do que eu faço, e as pessoas gostam das aulas também, isso me motiva muito, eu comecei a dar aulas de português, aqui na Colômbia, em Medellín, eu tenho que fazer, eu tenho que gravar uns vídeos falando sobre isso, porque vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar como tudo aconteceu, tudo que aconteceu, até, até esse momento de eu estar aqui falando com vocês, é uma jornada gigante, de, muitas, como falhas, muitos, muitos desafios, né, e você vai ir, tipo, batalhando, 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 quando você quer alguma coisa, quando você coloca na cabeça alguma coisa, você vai, 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 tenta, 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 até dar certo, até dar certo, e aí vai lá e pum, funciona, ok? Ok, ok, Ah, como é isso? O cara pode participar? Como é que é isso? Só eu, o áudio não está sincronizado com a imagem. Rapaz, eu acho que o meu celular está com algum problema no Instagram. Eu não sei se é o aplicativo ou se é o celular, mas eu falo e a imagem aparece, e depois aparece o áudio, tipo, é uma, dá uma misturada aí, mas dá para entender o que eu estou falando, né? Então, galera, beleza, beleza, nossa, se eu falo demais. Beleza, galera, então eu vou nessa, espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham aprendido alguma coisa, respondi algumas perguntas de vocês, algumas curiosidades, e Nenobia, que pergunta, vai ficar um mistério aí. Então, deixa eu ver aqui, mais perguntas. Felipe, não tem saudade do açude velho aqui na Campina, aqui em Campina? Não, não tem. Beleza, ok, é isso aí. É isso aí, galera, um abração para vocês, galera, galera, galera. Ok, professor responde a pergunta de Beck, eu já respondi a pergunta de Beck, já faz um tempo já. Então, dois anúncios, ok? Galera de Medellín, Colômbia. Eu estou aqui em Medellín, e eu vou começar a fazer eventos, ok, de português, vou voltar a fazer os eventos em português. Então, se você é de Medellín, entre em contato comigo, para receber o convite, ok, para a gente fazer os encontros de português aqui na cidade. E outra coisa, galera da Costa Rica, já sabe, dia 9 de outubro, eu estarei em San José, ok? Espero vê-los por lá, para que a gente possa aí conversar um montão de português, tirar umas fotos bacanas também, dar umas risadas, comer, essa é a ideia, beleza? Então, valeu, 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 até a próxima, galera, valeu, tchau. Vou terminar aqui no Facebook, beleza? E no Instagram. Ok, quem está vendo esse live no Facebook, no grupo no Facebook, eu estou também no Instagram, ok? Procura lá, Felipe Açuca. E quem está vendo no Instagram, eu tenho um grupo no Facebook, beleza? Já são mais de 4.300 pessoas, eu acho, aprendendo português. E o pessoal, a ideia é essa, motivação, encontrar outras pessoas também, que estejam motivadas a aprender português, e vocês, vocês, entre vocês, juntos, crescendo, ok? Aumentando, tá, 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 beleza? AJ, como se chama o cara com quem aprendeu inglês? AJ Holt, ok. Quando você vai viajar para o Panamá? Na verdade, agora que eu estou indo para Costa Rica, eu vou fazer uma conexão no Panamá, mas eu acho que é tipo umas 4 horas, 3 horas, alguma coisa assim. Valeu, valeu, valeu galera, uma abração para vocês, brigadão, quem ficou aí até o final, vocês têm muita paciência para me ouvir por tantos pés. eu tenho que falar mais, o meu negócio é esse, é falar, falar, compartilhar com vocês, sempre está fazendo aí algo interessante. Espero que vocês tenham aproveitado, e eu estarei gravando mais lives para vocês, beleza? Abração, quem não fez, caramba, eu continuo falando, quem não fez o mini curso grátis de português, mini curso grátis de 7 dias, ok? visite a página filiprasuca.com, mini curso grátis de 7 dias, vocês vão ter durante 7 dias, aula de português grátis, ok? No seu e-mail, áudio, vídeo, que mais? PDF, ok? Para vocês baixarem também, então isso vai ajudar muito, para que vocês aprendam mais português, ok? Então se você não viu o mini curso grátis, agora já estou chegando no limite da minha voz, se você não viu o mini curso grátis, beija, beija, o que foi que aconteceu aqui, e beija, beleza? Porque vocês vão aprender muitas coisas, beleza? Abração, ok, deixa eu ver onde é que eu desligo aqui primeiro, caramba, cadê o botão? Aqui, caramba, estava nem vendo o botão aqui para desligar, e, e, e live video, tchau, beleza, valeu galera do, do grupo aí no Facebook, brigadão a todo mundo que apareceu por aí, e até a próxima, tchau! Epá, 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 quem pergunta para o outro cara fechando aqui? E aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto